Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a Tenda São José. Mais um episódio desse nosso programa Caminho pro Monte. Aqui na Tenda São José, nesse programa, eu falo sobre como é possível a gente se libertar da ansiedade e encontrar paz interior. Eu vou transmitir essa live pro YouTube. Tô conectando aqui também o Instagram, a gente já vai começar, tá bom? Antes de, antes de mais nada, antes de começarmos, eu queria fazer com vocês uma oração, pedindo a presença de Deus no nosso meio, pedindo a intercessão poderosa da bem-aventurada Virgem Maria. Fecha por uns instantes seus olhos, calma seu coração, desacelera aí do dia agitado, das distrações. Vamos mergulhar juntos hoje nesse mistério que é o amor de Deus por nós, que é o nosso relacionamento com ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, sei que estás aqui conosco. Ajude-nos a permanecer aqui na sua presença. Fica comigo, Senhor, pois preciso da sua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da sua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és a minha luz e sem ti reino a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que eu ouça a tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que eu te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque, por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, num ninho de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da confiança, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nesse mais um programa no caminho para o monte. Hoje o nosso episódio é um episódio especial. Eu estou ensaiando para falar o que eu tenho para falar para vocês já tem uns dois anos. Eu acho, eu acho que agora eu estou pronto para falar. Deus queira que eu consiga hoje transmitir aquilo que eu quero transmitir, que eu desejo no fundo do meu coração transmitir para vocês. O nome do episódio de hoje, né? Aqui do nosso programa é o silêncio de Deus. Então, só para lembrar a todos, nós falamos sobre como ter cabeça fria e coração quente. Como esquentar o coração, como esfriar a cabeça, né? Unindo fé e ciência. Esse nosso programa aqui é especialmente para você que anda agitado, anda preocupado, anda com medo, com a cabeça quente, né? De problemas, de preocupações, de inseguranças. O que vai acontecer? Será que eu vou dar conta? Será que é esse monte de atividade? Eu tenho que fazer cada vez mais? Tenho que ser cada vez mais? Isso tudo tem roubado sua paz. Também para aquelas pessoas que sentem o coração esfriando, né? A secura espiritual, a falta de fervor na oração, falta de intimidade com Deus, que buscam aí crescer em confiança e intimidade com o nosso Senhor. Então, hoje nós vamos falar especialmente sobre o coração quente, né? Eu trago para vocês aí, todas as terças e quintas, conteúdos importantes, relevantes, né? Todos o que fala ciência, o que fala fé, como a gente faz vida integrada. Hoje eu quero fazer um conteúdo especialmente espiritual, tá bom? Que está mais relacionado ao coração, ao nosso fervor, à nossa intimidade com Deus. E o nome desse episódio de hoje é o silêncio de Deus. E por que que esse tema é importante? Porque muitas pessoas se veem nesse estado, né? Acham que Deus está em silêncio ou que Deus não está falando com elas. E que isso por si só é motivo de desânimo, é motivo de perder o fervor, perder a convicção, as boas resoluções na oração, na leitura, na convivência dos sacramentos, no santo serviço, a igreja católica. E não é por aí. Eu quero contar para vocês algumas coisas sobre esse assunto hoje. Eu tenho certeza que o que eu tenho para dizer para você hoje vai mudar a sua maneira de pensar sobre a vida espiritual. hoje, hoje, no vídeo de hoje, fica comigo até o final, que eu tenho para dizer para você vai fazer diferença. Eu tenho certeza que vai esquentar seu coração. Nem que seja um pouquinho. Mas você não vai sair dessa live de hoje do jeito que você entrou, tá bom? Então você que está aqui comigo, né? Acabamos de fazer a oração junto. E essa oração de São Padre Pio. São Padre Pio de Pietreutina, 23 de setembro, o dia do meu aniversário, o dia dele. É um santo que eu gosto muito. Então pedimos a proteção e intercessão de São Padre Pio para que ele me dê tranquilidade, serenidade. Calma, né? Para poder transmitir para vocês tudo aquilo que eu quero transmitir hoje. Porque, como eu falei, é importante. E eu já estou ensaiando isso aqui tem uns dois anos. Mas desde que a gente fundou a Tenda São José, né? Eu nunca falei disso que eu vou falar hoje aqui na internet. Nunca falei. Nenhum vídeo meu tem o conteúdo e a história que eu vou contar para vocês hoje, né? E eu acho que talvez seja uma das lives mais importantes, um dos momentos mais importantes da minha vida como missionário, como devoto de Nossa Senhora, como cristão católico que sou. E eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. Então, será mesmo que Deus está em silêncio? Ou será que a gente precisa parar um pouco para ouvi-lo, né? Como você pode fazer para ouvi-lo hoje, agora? Eu vou te dar três caminhos para que você possa ouvir Deus e ele fala. E você vai poder ouvi-lo. E o que dizem os santos a respeito disso, né? Vamos falar sobre consolações e desolações. O que são os movimentos interiores do Espírito? Como Deus fala baixinho no nosso coração? Tudo isso nós vamos passar juntos nessa live de hoje, tá bom? Mas, uma das maneiras de te contar essa história, de contar um pouco sobre esse conteúdo, foi trazer para você a minha história, a minha vivência sobre essa experiência do silêncio de Deus que eu pude viver mais de uma vida, mais de uma vez na minha vida. Aliás, por longos períodos. Eu quero trazer para você nada que eu li só. O conteúdo do que eu li, do que eu aprendi, vou deixar para o final da live. Essas maneiras que a igreja ensina de como a gente pode fazer para ouvir, né? Como a gente pode fazer para discernir. Eu vou deixar um pouco mais do meio para o final da live, porque agora eu queria contar para você o que eu vivi. Não foi o que ninguém me disse, não foi o que ninguém me ensinou, não foi o que falaram para o Matheus, foi o que eu vivi. Eu, minha esposa, minha família, o que nós vivemos durante esse tempo e que talvez sirva para que você também supere talvez esses momentos, né? De trevas, de sombras, de escuridão, né? De silêncio, de aridez que pode ser que você esteja vivendo. Então, a minha intenção é contar um pouco dessa história para que você esquente um pouco aí o seu coração. De forma que o que eu vou compartilhar com você é o meu sagrado. É o meu íntimo. Então, em alguns momentos, pode ser que eu precise tomar um gole d'água aqui, tá bom? Mas eu estou muito em paz, muito tranquilo, sereno para contar para você. Mas é um assunto, de fato, que me emociona muito, que mexe muito comigo, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu contar um pouco para vocês sobre mim. Vou contar um rápido resumo aqui da minha história para vocês entenderem como que a minha história casa com esse assunto aí que nós estamos falando hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou, né? Para quem não me conhece, eu sou aqui de Itatiaia, estado do Rio de Janeiro. Itatiaia é uma cidade aqui do estado do Rio de Janeiro, divisa com São Paulo. Na verdade, divisa com São Paulo é Resende, né? Porque Gero Passos fica logo depois de Itatiaia também, mas aqui logo no finalzinho do mapa do Rio, que encontra São Paulo e Minas, tá bom? E é onde fica o Pico das Agulhas Negras, né? Vocês devem conhecer Resende pela Academia Militar das Agulhas Negras, né? Que é a academia que tem aqui de formação dos militares do Exército Brasileiro que tem esse pico aí que é um dos maiores, mais altos picos do Brasil. É o Monte. Lembra que eu falo para você do Monte? Do Monte da Cabeça Fria e do Coração Quente? O Pico das Agulhas Negras é o Monte. Na minha vida, eu fui guia florestal lá durante toda a minha infância e é um lugar que eu gosto muito, tenho grande paixão aqui pela nossa região, né? Aqui é uma foto que eu tirei lá de cima do monte, da Cabeça Fria e do Coração Quente. E Tachaya é muito bonito, né? É belíssima aqui a nossa cidade, a nossa região. Vocês estão me escutando bem aí, pessoal? Nem perguntei, já acelerei aqui ao máximo, mas está tudo bem aí, né? Estou vendo aqui que vocês estão aí se manifestando, então deve estar tudo bem, vamos lá. Qualquer coisa vocês me chamam aqui porque eu deixei meu telefone aqui no Modo Avião, tá bom? Então, o Itachaya é muito bonito, né? Aqui está a parte baixa, o Pico está lá em cima, lá em cima, né? O Pico das Agulhas Negras está lá em cima, mas aqui tem a parte baixa, que tem cachoeiras aqui ao longo, né? Do rio que desce lá de cima do Planalto, né? Então, cachoeiras belíssimas, como o Véu de Noivo, né? Essa aqui é a foto que eu tirei em 2016 com a minha filha Júlia e eu morei aqui. Eu morei aqui... Peraí, pessoal, que minha câmera desligou. Peraí. 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 Vocês devem estar me escutando, mas por algum motivo minha câmera desligou. Peraí um instantinho que eu vou tentar reconectar ela aqui, tá bom? Então, eu morei aí no Parque Nacional de Tateaia no Hotel Simão. Essa foto aí é uma foto do parque de 2016. Eu pus aí algumas fotos para você. Para você ver. Eu acho que a minha câmera esquentou, gente. Nossa, olha que doideira, hein? São lutas. Calma que a gente vai conseguir. Peraí um instantinho, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão me escutando, né? Eu vou contando por aqui e aí a gente vai seguindo enquanto a câmera esfria um pouco. Tá bom? Vou deixar a câmera aqui desligada um pouquinho enquanto eu conto para vocês. Depois eu já volto aqui com a câmera mais fria. Pode ser que ela funcione. Vamos ver. É, pessoal. Não quer funcionar, não. Bom, então, esse aqui foi... Esse aqui é o hotel da nossa família onde a gente morava lá no parque, né? Lá em Tateaia. E eu morei lá durante a minha vida inteira, né? Que esse hotel é o hotel da nossa família que foi construído pelo meu bisavô e pelo meu avô, principalmente, né? Pela família do meu pai. Isso fica em Tateaia. Lá em cima daquela floresta que eu mostrei para vocês. Talvez eu tenha que trocar de câmera aqui, pessoal. Pera um instantinho. Não, acho que agora foi. Tomara. Tomara que... Tomara que a gente consiga falar agora. Vocês verem que sufoco, hein? Caiu a câmera aqui. Desculpa, pessoal. Não sei o que aconteceu, mas você deve saber. Você deve imaginar o que é isso, né? Porque o nosso papo vai ser bom. Nosso papo vai ser legal. E aí a gente tem essas intercorrências aí, mas São José está conosco aqui, né? Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Esse é o hotel que eu passei a minha infância. Morei, nasci aí, né? Vivi toda a minha infância aí. Até os 23 anos, até o ano de 2004. Eu morei aí nesse lugar paradisíaco, fantástico, onde fiz muitos amigos. Fui muito bem. Fui muito feliz aí. Eu e minha família, né? Meus irmãos, meus pais. Todo mundo que a gente convivia, conheci muitas pessoas. Pode ser que você, por algum momento, tenha já ouvido falar no Hotel Simão. Né? E é um lugar, de fato, sem igual, né? Paradisíaco. Mas o que acontece? A nossa família, né? A família do meu pai, ela tinha muito desentendimento, né? Ela tinha muito conflito. Muito orgulho, falta de comunicação, né? Temperamentos explosivos, falta de diálogo, falta de amor com o próximo e um desentendimento generalizado. Eu não sei se alguém já viu aí famílias, né? Administrando negócios. Ainda mais um empreendimento desse tamanho aí. De fato, é muito difícil. Tem que ter muita harmonia, né? No meio familiar. Porque a família acha que pode falar o que quer, a hora que quer. E aí nem sempre... É, gente. Minha câmera... Vou ter que mudar de câmera aqui. peraí. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? Então, tinha muitos conflitos lá. Eram muitos... Esses conflitos eram presentes lá na vida da minha família. Vou trocar de câmera aqui, pessoal. Vamos ver se... Vamos ver se funciona com a outra câmera. Espera um pouquinho, tá bom? E aí, esses desentendimentos, né? Esses... Puxa vida, agora eu não sei se vai ficar bom com essa outra câmera aqui. Uau! Deixa eu ver como é que fica aqui, pessoal. Porque tem bastante coisa aqui na frente. A gente acha que vai acabar ficando ruim. Deixa eu colocar pequenininho aqui. E a gente vai conversando até outra câmera esfriar. Depois eu mudo de novo. Mas então, o que que acontece? O... Tamanha era o desentendimento, né? Da nossa família que o hotel foi à falência. O hotel não sobreviveu. Esse lugar aí bonito que vocês conhecem não tinha mais como continuar na nossa família, tá bom? Então, o que aconteceu? A gente vendeu o hotel, né? A nossa família vendeu o hotel em 2004, pra uma empresa. Essa empresa comprou o hotel, né? E quatro anos depois que eles compraram o hotel, eles abandonaram. esse nosso imóvel lá, o nosso empreendimento foi abandonado. E assim hoje está. Ainda está, sim, né? Abandonado. E aí, o que acontece? Bom, eu segui minha vida, vim pra Resende, né? Fiz faculdade. Eu já tinha 23 anos, já tava trabalhando na Volks nessa época. Quando a gente foi vender o hotel, eu fiquei muito triste, assim, sabe? E eu não era de vida religiosa, eu não tinha relacionamento com Deus. Apesar de ter tido catequese, né? Quando eu era mais jovem, eu fiz catequese. Minha mãe sempre professou fé católica, meus avós também. Mas eu nunca fui de conversar com Deus, de pedir nada pra Deus e de me relacionar com Deus. Nunca tive esse hábito, né? E aí, curioso que nesse dia aí que eu soube que a gente, nossa família ia vender o hotel, eu fiz uma oração. Eu pedi pra Deus, eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, não deixa que isso aconteça, né? Eu não gostaria que isso acontecesse. Se o Senhor puder me ajudar, eu gostaria muito que o hotel não fosse vendido, porque eu gostava muito do lugar, ainda gosto, né? Tem muito valor, tem muita memória, tem muito afeto, né? Vamos dizer assim. Por esse lugar. E fiz essa oração pra Deus, mas Deus não me atendeu na hora. Naquele momento, o que eu ouvi de Deus foi um primeiro grande silêncio. Um grande silêncio da parte dele. E aí, vem aqui, retomei minha vida, né? E vou... Deixa eu tentar ligar a câmera de novo, pessoal, que tá ruim de falar assim. Peraí. Peraí. Vou ligar a outra câmera aqui, peraí um instantinho. Então, retomei minha vida aqui, né? Na cidade, normal. Deixa eu ver se agora vai funcionar essa outra câmera aqui, pessoal. Peraí um instante. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai rolar, hein, pessoal? Qualquer coisa, depois a gente remarca e faz de novo. Mas acho que vai dar... Vai dar bom. O pessoal do Instagram tá me ouvindo aí, não? O Instagram desconectou? Vou tentar reconectar aqui no Instagram. Oi, Lidione. Tudo bem, querida? Que bom que você tá aqui. Pessoal, um pouco de paciência. É importante o que nós vamos falar hoje. Tô reconectando aqui com o Instagram, tá bom? Acho que vai. Acho que agora vai. Então, vamos lá. Tomara que a câmera não esquente de novo e que dê tudo certo. Mas é o que aconteceu. Eu toquei minha vida com esse Camila logo em 2005, um ano depois que a gente deixou lá o hotel. E aí eu vim aqui pra Resende, me formei, continuei trabalhando por aqui, porque eu gosto muito da região, não queria ficar longe da minha família. Então, acabei fazendo faculdade aqui em Resende, trabalhando aqui na indústria em Resende. Tudo pra ficar próximo aqui desse paraíso aí, né? Que é Itatia e que representa muito na minha vida. Em 2016, eu contei já pra você, participei do cursílio, né? Foi o retiro lá, contei pra você essa história na jornada. Depois aqui, no final desse vídeo, posso deixar também um outro videozinho recontando essa história, mas não pretendo contá-la aqui de novo hoje, que foi o meu encontro com Deus, né? Esse encontro, esse momento, Deus disse pra mim uma coisa assim que nunca mais vou esquecer. Eu sou onipresente, eu sou onipotente e eu sou onisciente. Foi esse o resumo, né? Do meu encontro com ele em 2016. Foi, eu conheci o amor que ele tem por mim. E esse amor transforma a nossa vida, quando a gente conhece. E eu fiquei sabendo dessas três coisas. Que ele pode tudo, que ele sabe tudo e que ele tá em todo tempo, em todo lugar. Isso nunca mais vai mudar na minha vida, desde que eu aprendi, né? Essa questão. Bom, é o que aconteceu. Depois que eu saí lá do retiro, incendiado, comecei a estudar. Essa história toda eu já contei pra vocês. Vários sinos bateram na minha cabeça. Várias coisas foram acontecendo. E um dia, em agosto daquele ano, por isso que fazem, agora fazem seis anos, né? Que isso aconteceu. Eu fui servir no fim de semana, lá em Lorena, num cursilho pra homens. Foi a primeira vez que eu me pus a serviço de Deus. A serviço do reino, a serviço de Jesus. E foi maravilhoso de novo, servir, né? Senti muita alegria no coração em servir. Eu fui servir, mas quem foi servido fui eu. É eu que acabei sendo servido naquele fim de semana lá. Então, foi uma alegria muito grande. Quando eu voltei, na segunda-feira, né? Na segunda-feira, dia 18. Dia 18... Desculpa, dia 21 de agosto. Peraí, deixa eu ver que dia que foi aqui, ó. Dia 22 de agosto. 2016. Vou pôr foto pra vocês aqui, pra vocês verem. Eu tava na sacada do meu apartamento, que eu morava num apartamento. Comprei um apartamento de frente pra serra, né? Que era pra ficar olhando lá, pra onde eu nasci. Lá naquele cucurucu, lá onde tá o solzinho, ó. É onde fica o hotel, né? Não sei se tá dando pra você ver aí nitidamente, né? Aqui, ó. O hotel fica aqui, né? Então, comprei o apartamento já de frente pra lá, porque eu queria ficar olhando, ficar admirando lá a paisagem. E nessa tarde aqui, meio nebulosa, meio sombria, eu tava rezando. E, do nada, me acontece esse raio de sol aí. Do nada. Olha aí. Vou passar pra vocês, pra vocês verem. E esse raio de sol falou muito no meu coração. Falou muito no meu coração. É como se Deus estivesse falando assim, por que que você desistiu do seu sonho? Por que, Matheus, você desistiu de Itatiaia? Por que que você desistiu do seu hotel? Por que você abandonou tudo? Eu disse pra ele, Senhor, porque eu já tentei de tudo. Não tem nada o que fazer. Tá abandonado lá, não tem o que fazer. O que que eu posso fazer? E aí, Deus me renovou a esperança desse projeto, desse lugar, desse hotel. que tem muito significado pra mim, como eu já contei pra vocês. Ele renovou, né? Completamente a minha esperança. É como se ele dissesse assim pra mim. Não estou eu contigo, né? E eu não posso todas as coisas? Eu não sou onipotente? Então, vem comigo que eu vou honrar a sua história. Eu vou fazer esse projeto acontecer. Tudo isso foi uma inspiração que veio no meu coração. Tudo isso foi uma imaginação, né? Eu imaginei isso. Não ouvi voz de Deus. Ouvi o sol. E esse sol significa pra mim o Espírito Santo, né? Dizendo, eu posso romper as trevas com a minha luz. Eu posso tudo aquilo que eu quero. Você já sabe disso. Se eu quiser, eu posso fazer. Então, o que te parece impossível, Matheus? Pra mim, é possível. Então, volte a acreditar nesse projeto. Tudo isso veio no meu coração. Eu achei que eu estivesse ficando maluco. Eu achei que eu estivesse ficando doido. Mas foi muita consolação, né? E aqui, entrando um pouco no tema da live de hoje, a consolação é o sentir no Espírito. É uma sensação no Espírito que faz você virar as lágrimas, né? Ela tem manifestação física. A consolação é quando você sente o amor de Deus, o afago de Deus, a presença dEle. Ele aperta seu coração. São Felipe Neri sentia essa consolação tão forte, tão forte no coração, que São Felipe Neri teve o coração dele dilatado. Aumentou de tamanho o coração de São Felipe Neri. Tamanha era as consolações que Deus colocava no coração de São Felipe Neri. Então, ele também colocou no meu nesse dia aí. E eu tive toda essa impressão, né? Que ele fosse, de fato, estivesse falando comigo de resgatar esse projeto, esse belíssimo projeto lá em Itatiaia. Bom, aí, olha o que aconteceu. Pessoal, eu acho que... A câmera caiu de novo aqui. Eu vou ter que desligar ela uns instantes. Vou continuar contando pra vocês a história só com os slides, tá bom? Vou deixar ela esfriar um pouquinho aqui. Quem sabe ela não... Eu não sei porquê, mas a bateria dela acho que tá fraca. Mas ela tá ligada na tomada, né? Não era pra estar acontecendo isso. É estranho porque... Aqui tá pra mim que ela tá ligada na tomada. Então, não era pra estar acontecendo isso. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Bom, aí, eu fiquei em dúvida. Eu falei assim, será que isso é de Deus? Essa inspiração de Deus? Ou será que é coisa da minha cabeça? Eu falei pra ele assim, Senhor, não precisa mexer com esse assunto. Tá tudo em paz. Eu já conheço o Senhor. Tô feliz com a minha família. Tenho a Camila, tenho a Lívia. Agora o Senhor me transbordou com o Seu amor. Tenho um movimento de cursilho. Tá tudo bem. O Senhor não precisa mexer nisso, a história de novo. Meu passado, né? Trazer todo aquele amor, toda aquela esperança de volta. Não precisa, Senhor. Eu não preciso disso pra que... pra que eu caminhe contigo, pra que eu continue te servindo, né? Olha isso, final de semana, acabei de te servir no cursilho, foi ótimo, foi maravilhoso. Então, não é necessário o Senhor fazer nada. Mas eu achei, então, que fosse coisa da minha cabeça, né? Rezei assim pra ele. Aí eu abri a Bíblia. Eu abri a Bíblia. E ele me inspirava com o nome Tenda. Todo lugar que eu abria a Bíblia do Antigo Testamento tinha um lugar chamado Tenda. Tenda, Tenda. Tenda do Moisés, né? O povo hebreu, ao cruzar os 40 anos do deserto, viviam em tendas, né? Então tinha a tenda da reunião, a tenda disso, tenda daquilo, festa das tendas. Tenda é termo católico, termo bíblico, que a gente não precisa se preocupar com esse termo, né? Muita gente acha que é espírita, que tem outras coisas envolvidas, não. O termo tenda, pra quem conhece a Bíblia, tá lá. Na palavra de Deus, tem esse termo muitas e muitas vezes falado aí. Eu achei uma bateria aqui. Deixa eu trocar a bateria da câmera. Mas vamos conversando enquanto isso. Aí eu abri a Bíblia. Todo lugar que eu via tinha lá uma passagem falando sobre tenda. Que é a tenda do Senhor, a tenda do Senhor. Eu falei, bom, será que tem a ver a tenda com o projeto que Deus quer pra aquele lugar? Comecei a fazer uma conexão, né? Do nome tenda com o que Deus queria pra mim. Porque, de fato, ele trazia muitas vezes esse nome. E quando eu questionava, né? Será que será que Deus quer quer esse projeto pra minha vida? Será que é isso que ele quer de mim? Aí eu abri a Bíblia e li assim, olha só. Olha o que eu lia. Quer ver? No livro de Jó. Então, você se alegrará com o Todo-Poderoso e erguerá o rosto pra Deus. Ele ouvirá suas súplicas e você cumprirá o que havia prometido. Você fará um projeto que se realizará e a luz brilhará em seu caminho porque ele humilha os arrogantes e salva os que se humilham. Aí eu abria de novo naquele mesmo tempo. Ele falava assim, escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão aí para sempre. Eu falava, nossa, não é possível. Não é possível. É inacreditável. Não se pode crer. Inacreditável. Que Deus vai fazer isso na minha vida. Não é possível. Eu ficava com o pé atrás. Aí depois, lá na frente, ele me dava outra palavra. Abria de novo. Olha a outra palavra que ele me deu aqui. Jeremias. Jeremias. E essa promessa desse projeto ele já tinha dado para minha mãe. Minha mãe já guardava isso no coração faz muito tempo. Não era uma coisa nova para mim. A gente já tinha essa história da minha mãe. Mas olha só a palavra. Jeremias 33, versículo 12. Neste lugar agora arruinado, sem gente, sem criações, e também em todas as suas cidades, haverá pastagem, onde os pastores farão as suas ovelhas repousar, nas cidades da montanha. Olha aí. Monte. Aí um pouquinho mais para baixo no versículo 14 em Jeremias está assim. Eis que chegarão dias em que eu cumprirei as promessas que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Então assim, a Bíblia estava cheia de indícios de que Deus estava falando comigo sobre esse projeto. Sobre esse projeto que se chama a princípio, eu imaginava tenda. Ok, tá bom. O senhor quer esse hotel para fazer lá a tenda. Ok. Está tudo entendido. Mas tenda, é só tenda. Como é que ficou isso? E aí eu senti muito forte a história de José do Egito que tinha revelações por sonhos e São José, esposo de Maria, pai de Jesus, que também tinha revelações por sonhos e aquilo para mim era um sonho, um sonho da minha vida, voltar para aquele lugar, poder fazer lá toda a obra que Deus quisesse, enfim, me confiar. Pessoal, eu vou religar o Instagram que toda vez que a câmera cai, eu acho que cai o Instagram. Já religuei aqui. Bom, vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Desculpem aí as falhas técnicas aqui. Bom, mas aí o que aconteceu? O meu bisavô que comprou lá o terreno em Tatiaia, né, 100, 110 anos atrás, se chama José, Josef, né, porque ele era alemão. O filho dele era José também, porque é meu avô, pai do meu pai José. E o meu irmão se chama José. Quando eu fiz o link das coisas, né, eu entendi. Deus quer esse projeto e esse projeto se chama Tenda São José, que é um primeiro hotel que a gente vai fazer lá uma obra católica de restauração das famílias. Tenda São José. Olha aí que bonito. Vocês agora estão conhecendo o que é o projeto Tenda São José. Nunca falei disso na internet. Uma vez falei um pouco na live que eu fiz com o padre Leonardo, mas foi muito rápido, assim, só pra contar pra ele de onde tinha vindo o nome. Mas qual que era a minha ideia? A minha ideia era fazer, né? O que que Deus tinha me inspirado? Fazer desse lugar um lugar de encontro, um lugar de retiros, casa de cursílio, retiros, encontro de casais, né? Um hotel católico. Bom, essa era a minha inspiração. Isso ficou no meu coração há alguns dias. Até que eu descobri que o hotel tinha ido a leilão. O Ministério do Trabalho pra arcar uma dívida que a empresa que tinha comprado o hotel tinha com os funcionários, pôs o imóvel em leilão. E esse leilão tinha acontecido no dia do meu aniversário, dia de Padre Pio. Dia 23 de setembro de 2016. Só que já tinha passado. Era coisa de 10, 15 dias depois do leilão ter acontecido que eu fiquei sabendo. Aí eu comecei a rezar, eu falei assim, não é possível. Não é possível. Por quê? Porque tá se materializando, o senhor quer esse projeto, né? O senhor quer essa tenda São José lá no Alto Teteá, esse hotel maravilhoso aí, que faz todo sentido na minha vida, na vida da minha família, e que seria maravilhoso. Pensa aí, um hotel lá, gente reunida, né? Podendo fazer aulas do Renova, podendo fazer pregações, terço luminoso pelo jardim, banda de show católica, olha que maravilha. Isso tudo pensei. Eu fui transbordado, gente, durante esse período, por copiosas consolações, que são esses movimentos internos do Espírito Santo que deixam a gente nas nuvens. Não se é possível sentir alegria maior do que essa enquanto vivos na terra. Não é possível, porque é um afago de Deus. Deus me carregou no colo. Ó, vem comigo. E aí eu descobri que tinha ido pra leilão. Aí, eu fiquei mais feliz ainda. Falei, nossa, então agora, puxa, como é que vai ser isso? Ninguém comprou, não teve comprador, como é que eu vou fazer? E comecei a conversar com uma advogada, a advogada ficou de olhar pra mim os trâmites, né? Uma amiga minha que eu tenho aqui em Resende, ela chama Fabiana. Escutem, escutem o que eu vou falar. Entrei na capela do Salesiano pra rezar. Dobrei meu joelho em frente ao Santíssimo Sacramento. Eu falei, Senhor, eu confio na sua providência. Eu não sei como vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Mas, o Senhor já me deu o sol. O Senhor já colocou no meu coração o projeto. O Senhor já disse, já me mostrou que o negócio tá borbulhando aí pra comprar de novo, né? Uma possibilidade de adquirir o imóvel. Dá uma luz do alto aí. Manda pra mim uma voz, uma coisa concreta, palpável. Eu queria, se eu poder ter certeza de que eu devo, de fato, caminhar nesse projeto. Olha aí, dei uma provocada no Senhor lá, no Santíssimo. Eu e ele, só eu e ele. Gente, eu saí dessa adoração, levantei, saí do colégio, dobrei o quarteirão pra pegar meu carro. Na hora que eu estava chegando próximo do meu carro, adivinha quem vem na minha direção? na hora que eu olhei pra ela, eu olhei pra cima, eu falei, não acredito. Era a minha advogada. Falei, oi, Fabi, tudo bem? Ela se lembra disso, claro. Oi, oi, Fabi, tudo bem? Tudo bem, Matheus. Olha aqui, tem uma notícia pra te dar. Eu falei, ah, que notícia? O hotel vai leilão de novo em dezembro. Daqui a duas semanas, daqui a dois meses, a justiça vai de novo leiloar o imóvel. Olha aí. Acompanha comigo o drama. Gente, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida quanto esse dia. Nunca chorei tanto. Chorei, 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 chorei. Eu chegava em casa, a Camila perguntava pra mim, Matheus, me conta o que que tá acontecendo. Eu não sabia contar, não conseguia contar, só chorava, 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 chorava. Por quê? Eu tinha sentido ali, mais uma vez, que Deus, né, estava, eu tinha pedido um sinal, ele me traz a advogada, dizendo que vai de novo pra leilão, eu falei, nossa, nossa. Falei, ah, Jesus, então vamos lá. Aí o que aconteceu? Eu vendi meu apartamento. Eu morava num apartamento muito bom, aqui em Resende, graças a Deus a gente conseguiu ter um imóvel muito bom, né, era um apartamento lindo, um lugar lindo, as meninas adoravam, esse que eu tirei foto, que eu mostrei a foto aí do sol pra vocês, um lugar que tinha, pô, toda a infraestrutura pra minhas crianças, né, naquela época só tinha Júlio e Lívio, a Camila tava grávida do João Gabriel, é, em dezembro de, outubro de 2016, a Camila já tava grávida do João Gabriel, que é o nosso terceiro filho. mas enfim, eu falei, bom senhor, se o senhor quer esse projeto, eu também quero, se precisa vender meu apartamento, eu vendo, eu vendi meu apartamento, e eu consegui comprador, Névio Capistrano, meu amigo até hoje, ele foi, eu nem sei se ele tava com muita vontade de comprar, viu, o apartamento, mas quando ele, acho que ele foi impelido pelo Espírito Santo a me ajudar nessa história, mesmo sem saber de nada, cheguei a comentar com ele a história, mas ele comprou, comprou, me deu dinheiro, eu fui no leilão, dia 16, de dezembro, de 2016, e, comprei o hotel, com o dinheiro, do meu apartamento, na verdade, o dinheiro do meu apartamento não tinha saído ainda, mas eu já tinha uma entrada, e fiz lá um, uma proposta e tal, de pagar, parcelado, mas tava, enfim, só tinha eu no leilão, só eu, interessado no imóvel, porque o imóvel não tem viabilidade econômica nenhuma mais, o estado de abandono, né, que ele se encontra, não tem nenhum, nenhum comercio, nenhuma pessoa que tem interesse financeiro, teria interesse por esse lugar, porque de fato, tá em ruínas, né, aí vocês tão vendo, o Matos já tomou conta de tudo, né, é só por Deus mesmo, aí eu comprei o hotel, tá aqui, a ata do leilão, né, tô trazendo evidência aqui pra você ver que a minha história é verídica, não tô contando balela aqui pra você, você é o Matheus Lema Simão, arrematante, hotel Simão, Itatiaia, né, aqui nessa foto que eu trouxe não tem a data, mas isso aqui aconteceu dia 16 de dezembro de 2016. foi a concretização de um sonho, né, Deus disse pra mim assim, tá aí filho, é seu, seja feliz. Gente, vocês imaginam a minha felicidade? Eu quero que você imagine por um instante, se põe aqui no meu, na minha história, você consegue imaginar a minha felicidade nesse dia, não? você faz dimensão do que eu vivi? Olha, eu era só alegria, só alegria, não tinha mais nenhum tipo de sentimento passando pela minha cabeça, era só alegria, eu e Camila, a gente foi, falou com vários padres, fizemos um monte de combinados, quem que ia fazer, o que que ia fazer, a gente começou a formar equipe, envolvemos as pessoas, né, tivemos várias, 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 várias inspirações, a gente fazia quartos com o nome de santo, enfim, o projeto estava montado, Tenda São José, no Hotel Simão, no alto do parque de Itatiaia, pronto, com a honra e glória de nosso senhor, e eu ainda me lembro de ter rezado assim, senhor, que maravilha, né, essa parceria que nós temos agora, eu e o senhor, eu, te peço, e o senhor atende, que alegria, muito obrigado senhor, lá atrás o senhor não atendeu, mas agora o senhor atendeu, que maravilha, eu quero essa parceria para sempre, eu estou muito feliz, não tive a humildade de Pedro, né, Pedro fez diferente, quando Jesus disse para Pedro assim, jogue, as redes do outro lado, e as redes saíram cheias de peixe, o que que Pedro falou para Jesus, afasta-te de mim senhor, porque eu não sou digno dessa amizade, né, olha a diferença de humildade entre Pedro e Mateus Simão, olha a diferença, mas só para vocês terem a ideia, né, então eu estava muito feliz, fiquei muito contente, enfim, passei o melhor Natal da minha vida, melhor ano novo da minha vida, melhor férias de janeiro da minha vida, porque em final de janeiro eu ia receber a chave do imóvel para começar a reforma, começar a obra, e vamos lá, vamos colocar todo mundo para se mexer, vamos colocar todo mundo para se mover, e essa obra vai acontecer, Deus está querendo, Deus está fazendo, e vamos que vamos, aí já tentei achar um jeito de falar com o Padre Jonas, queria falar com a TV Aparecida, queria falar com os Arautos do Evangelho, enfim, isso lá em 2006, anos atrás, aí, ó, fomos lá em Aparecida, ó, eu e a Camila, eu trago essa foto aqui para mostrar para vocês, olha aí, ó, eu e Camila fomos lá em Aparecida, esse dia aqui foi em Aparecida, agradecer, ó, aqui na mão da Camila está um contrato assinado, do leilão, né, fomos agradecer, tomei posse, gente, tomei, eu tomo posse, do que Deus me deu, vocês estão acompanhando comigo aí, não, é, só que, ser católico é mais que isso, ser católico, é mais, do que ter sonhos realizados, em janeiro, né, quando eu ia receber lá as chaves do imóvel, eu estava em Ubatuba, aniversário do meu pai, a gente estava na praia, na praia, na areia da praia, na areia, com toda a minha família, janeiro de, janeiro de 2017, lá na Praia Grande, não sei se vocês conhecem a Praia Grande de Ubatuba, lá no cantão, lá, recebo uma ligação da minha advogada, eu não consegui atender, porque eu não tinha escutado, quando eu fui pegar o telefone, para ler a mensagem dela, tinha um decreto, um despacho do juiz, dizendo que tinha cancelado o leilão, que o leilão estava, suspenso, que não seria possível fazer aquele acordo comigo, porque eu tinha oferecido um valor abaixo do que eles achavam que era justo, mas é curioso, porque o valor que eu ofereci é o que eles estavam pedindo, não ofereci nem mais, nem menos, porque estava sozinho no leilão, não tinha por que oferecer mais, eu só ofereci aquilo que eles estavam pedindo, porque eu tinha vendido para o meu apartamento, e era o que dava para pagar o imóvel, uma coisa inimaginável, porque aquele imóvel vale mais de 12 milhões de dólares, eu tinha alguns mil reais aí, que eu vendi meu apartamento para comprar, e o valor que o leilão pedia, o leilão, que o valor que o leilão pedia, era justamente o valor que eu tinha, do apartamento, então nessa hora na praia em Ubatuba, em janeiro de 2017, já em, em vistas de pegar a chave, eu recebo essa notícia, Matheus, não será mais possível, pelo menos por hora, esse seu projeto, porque o leilão foi suspenso, foi cancelado, vai haver um novo leilão, alguns meses depois, alguns meses depois, e você pode então, comprar de novo, sendo que você tem que pagar a vista, o valor integral, e contaram uma história lá para mim, gente, nesse dia, presta atenção no que eu vou dizer para você, porque tem tudo a ver com a live de hoje, tá bom, o que eu estou dizendo para você, que é conteúdo puro, você vai entender agora, o que eu trouxe essa história aqui para você, nesse dia, eu senti, a alegria era extrema, e o que eu senti foi um abandono de Deus, um completo abandono, um desamparo, em dezembro, ele pegou, me colocou nas asas dele, e voou, ó, foi embora no monte voando, em janeiro, ele me jogou das asas, falou, vai filho, voa você sozinho, e eu esborrachei no chão, eu nunca senti, tanta dor, por quê? Porque eu tinha certeza, que fui levado até ali por Deus, disse para ele que não precisava, e ele me levou, me prometeu, fez promessas em passagens bíblicas, em coisas físicas, reais, e na hora, houve um problema, eu senti, como se a minha alma tivesse saído do corpo, como se ele tivesse, me matado por dentro, um total abandono, eu vi a minha alma, em um abismo, em trevas, na areia da praia, meses antes, eu tinha me consagrado, a Nossa Senhora Aparecida, a consagração total, a Nossa Senhora Aparecida, e nesse momento, eu recebi uma graça, que eu acho que foi dela, não tenho elementos aqui, para te dizer, que foi de Nossa Senhora, ou foi do meu anjo da guarda, ou foi de algum intercessor, eu sei que a graça, veio na areia da praia, enquanto eu sentia essa dor, por quê? Junto, com essa notícia, alguns minutos depois, Camila veio para mim, e falou assim, Matheus, eu parei de sentir o João Gabriel, na minha barriga, já tem algumas horas, que eu não sinto mais, João Gabriel, aí eu pus a mão na barriga da Camila, fiquei uns minutos esperando, e o João Gabriel não mexia, na hora, eu imaginei, meu filho morreu, por quê? Com essa notícia, com esse desamparo de Deus, eu acho que, foi tudo por vinagre, e eu recebi essa, essa graça de Nossa Senhora, eu acho que foi de Nossa Senhora, eu não tenho certeza para falar para vocês, mas eu creio que sim, veio uma coisa forte dentro de mim, eu entrei no mar, eu olhei para o horizonte, estava sozinho, eu e o mar. eu disse para ele assim, senhor, dessa vez, eu vou ter uma outra atitude, diferente do que eu tive lá atrás, que eu te pedi para o senhor, não deixar vender e tal, eu vou ter uma outra atitude, eu vou continuar, eu vou continuar te servindo, eu e a minha casa, serviremos ao senhor, não importa, se o senhor faz a minha vontade, ou não, não importa, Jesus, se o senhor não quer, esse projeto, então eu também não quero, porque eu entendi, que o meu maior bem, o meu maior sonho, o meu maior, a minha maior alegria, é a minha amizade contigo, é o amor que eu tenho por ti, e não pelas coisas, que o senhor pode fazer por mim, o meu amor por ti, não está na utilidade do seu poder, eu vou continuar te servindo, e eu fiz essa declaração para ele, lá na praia, voltei, coloquei a roupa, e falei, Camila, vamos lá, no hospital, ver João Gabriel, e a gente foi no hospital, a caminho do hospital, eu tinha certeza, gente, que a gente já recebeu uma notícia muito ruim do João Gabriel, tinha certeza, porque ele tinha parado de mexer, ele nunca foi de parar de mexer, sabe, só que eu estava preparado já, e no caminho para o hospital, eu rezei um hospital público lá de, lá de muito bom, né, mas não tinha outro, a gente não tinha, fomos no hospital que tinha lá, entramos numa fila gigante, enfim, está tudo bem, na hora que a gente, nesse trajeto, eu já entreguei, eu falei assim, poupa a minha esposa, né, eu não vou, eu não vou te abandonar, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, eu não vou te abandonar, nem se eu receber a notícia que João Gabriel não vive mais, e aí chegamos no hospital, e a enfermeira veio nos atender, o médico veio nos atender, ouviram lá, escutaram a barriga da Camila, e o João Gabriel estava bem, graças a Deus hoje, o João Gabriel, vocês conhecem ele, de vez em quando eu posto foto dele aí, o João Gabriel estava bem, isso me alegrou um pouco, me deixou um pouco mais aliviado, né, mas foi como se o senhor dissesse, ó, eu estou aqui, cara, calma aí, fica frio, e aí pessoal, para chegar para vocês, ao finalmente aqui da nossa conversa, dessa história que eu estou contando para vocês, eu descobri o que é ser católico, essa foi, talvez, a minha grande conversão, por quê? Porque eu me abandonei em Deus, depois desse dia, que eu passei por essa noite escura, a noite escura, como passou também São Pedro, de ter negado o senhor, né, quando diz a Bíblia que ele chorou, que ele sofreu amargurado, isso acontece na vida espiritual, né, as noites escuras, o silêncio de Deus, o desamparo de Deus, a minha resposta foi o que fez a diferença, na minha caminhada de fé, por quê? Porque eu não coloquei a minha cabeça dentro de um buraco, porque eu não disse senhor, então agora eu não quero mais nada contigo, porque se o senhor não faz o que eu quero, então de que que me serve a nossa amizade? Eu te peço, eu te peço, o senhor faz o contrário, eu entendi o que ia ser católico, eu entendi o que o sofrimento, tem a ver com isso tudo, é como se naquele dia, Deus tivesse pagado, tivesse pago, todas as duplicatas, que eu tinha assinado dos erros passados, ah Matheus, eu te chamei para fazer um projeto, só que você tinha aqui umas duplicatas assinadas com o inimigo, então vamos pagar essas duplicatas, que você não pode pagar, eu vou pagar, mas eu vou usar a graça que vem do seu sofrimento, talvez, não sei, o fato é, logo depois, que eu comprei, e tive o leilão cancelado, a justiça do trabalho, suspendeu os leilões, e vendeu o imóvel, para o governo federal, para o IBAMA, que hoje é ICMBio, hoje, o imóvel está em posse do ICMBio, que é o governo federal, tá bom? Alegando que, lá é uma propriedade, é um parque nacional, que não pode ter propriedade particular, mas é muito estranho isso, porque a nossa família está lá desde antes do parque, e, enfim, hoje, é deles o imóvel, e eles disseram que não poderiam, priorizar, um particular, em detrimento do bem público, só que o fato é, que já tem seis anos, e continua abandonado, mas, nós estamos conversando, já tem uns dois anos, que nós estamos conversando, com o governo federal, para conseguir uma concessão, para conseguir um direito, de usufruir da área, e fazer o projeto lá, sobre esse assunto, Deus está em silêncio, comigo, ele não fala desse assunto comigo, ele não move mais meu coração, do jeito que moveu, ele não dá uma fagulha, de esperança, ou de, não, e está tudo bem, está tudo bem, sabe por quê? Porque eu estou abandonado, eu quero ir, onde o rei está, para onde ele vai, eu não quero saber, se ele vai para o hotel, não quero saber, se ele vai para cá, eu não quero saber, eu só quero estar com ele, isso dá sentido na minha vida, só que eu disse para ele, eu não vou ficar parado, eu vou te servir, então, para honrar, essa minha palavra, com ele, eu e a minha esposa, fundamos a tenda São José, aqui na internet, fazendo esse trabalho, que você conhece, com o Renova-me, com as lives, ajudando a você, a chegar no monte, da cabeça fria, do coração quente, Deus faz grandiosas coisas, no silêncio, ele criou o mundo, no silêncio, faça-se a luz, e a luz foi feita, antes, estava tudo quieto, no ventre da mulher, quando uma vida, se, nasce, uma vida se forma, é silêncio absoluto, o silêncio de Deus, diz para nós, uma coisa só, ele está trabalhando, alguma coisa, ele vai fazer, eu ainda não sei quando, eu ainda não sei, se você, eu, se vão ser meus filhos, que vão herdar essa promessa, eu não sei, o projeto vai se cumprir, como, eu não sei, ele me prometeu, ele vai fazer, mas se ele não fizer, Matheus, está tudo bem, eu não tenho problema com isso, por quê? Porque a tenda São José, está aqui, já é realidade na internet, porque eu, fiz um esforço, de perseverar, e Deus só tem, aberto as portas, para mim agora, só maravilhas, 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 que eu vejo de transformação, nas pessoas, eu vejo, copiosas graças, nas vidas das pessoas, que estudam comigo, já temos mais de mil alunos, mais de mil, pessoas, que entraram no nosso programa, muitas bênçãos, muitas alegrias, muitas coisas, Deus faz muitas coisas, no silêncio, e ser católico, não é só ter, as orações atendidas, por nosso senhor, nosso coração, tem que ser desapegado, dessas coisas, e foi isso, que ele fez na minha vida, ele passou esse apego, que eu tinha, para trás, antes, eu amava, aquele lugar, sobre todas as coisas, agora não, agora eu amo ele, sobre todas as coisas, e o lugar, é o lugar, se um dia, ele quiser fazer, estarei aqui, pronto, para atender, então, eu quero dizer para você, o seguinte, quando Deus, não fala, quando ele faz silêncio, na sua vida, você tem que se perguntar, algumas coisas, né, será que, será que, ele está mesmo em silêncio? ou será que é você, que não está ouvindo? Você está conversando com ele, mas você está dando tempo, e está tendo atenção, para ouvir, o retorno dele? Ele pode tudo, ele sabe de tudo, e ele está presente, em todos os momentos, você está em busca, de respostas de Deus, você está em busca de Deus, você está em busca, das consolações de Deus, ou em busca do Deus, das consolações? Três maneiras, que você pode fazer, para ouvir Deus falar com você, a primeira é, a palavra de Deus, se Deus está, em silêncio na sua vida, pode ser que a sua Bíblia, então, esteja fechada, abra, a palavra, aqui Deus fala, Deus fala conosco aqui, e você acha que não, não, não é ele, é algo que está escrito, Evangelho de São João, no princípio, o verbo, o verbo estava junto a Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito, por meio do verbo, como eu acabei de falar, faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se o sol, a palavra de Deus, faz, a criação, e quem é a palavra de Deus? quem é o verbo? Quem é o verbo que se fez carne, e habitou entre nós? Quem é o verbo que se fez carne, no seio maternal da Virgem Maria, e habitou entre nós? Quem é? Jesus, o Filho de Deus, a palavra de Deus, é Jesus, o verbo, quando você lê, é ele falando com você, ah, mas eu não entendo nada, é porque você não está prestando atenção, faz silêncio interior, deixa de lado, os seus desejos, os seus projetos, as suas angústias, deixa de lado um pouquinho, escuta o que Deus está falando com você, abre a Bíblia, essa é a primeira, a segunda, é a Eucaristia, nós estamos mergulhados em Deus, quando nós recebemos Jesus, e ele mergulhado em nós, é amor, não é entender, não é sobre, ter respostas, por que que ele fez, por que que isso aconteceu comigo, ai Jesus, por que que não aconteceu esse projeto na minha vida, eu podia ter ficado nessa nóia gente, eu podia ter ficado nesse buraco negro, eu podia ter ficado nesse desânimo, eu podia ter perdido minha fé, nossa senhora me deu a graça, de perseverar, Deus, vá além, vá adiante, esquece isso aí, Deus vai fazer a obra, só não é agora, mas ele vai fazer, continua caminhando, espera ativamente, trabalha pra ele, trabalha na vinha, canta, escreve, chora, geme, esse é o caminho que leva pra salvação, faz o que tá ao seu alcance, na Eucaristia, a gente encontra com Deus, não tem como, você dizer pra mim, ah Matheus, eu tô recebendo a Eucaristia, mas Deus tá em silêncio, só sente, só silencia, e esse silêncio, ele vai preencher, o seu corpo, com a presença, de Jesus, ele tá presente aí, creia nisso, terceira, e última coisa, que eu trouxe pra vocês, hoje aqui, Deus fala, em toda a natureza criada, tá vendo essa samambaia, que tá aqui ó, é criatura de Deus, São Francisco de Assis, chamaria de irmã samambaia, tá aqui ó, se você for num lugar, que tem alguma natureza, vê o pôr do sol, né, talvez você não veja esse pôr do sol, talvez ele não faça tanto sentido, pra você quanto fez pra mim, e esse dia eu parei de fumar gente, nesse dia aí, nunca mais fumei, depois desse dia, tem seis anos, eu fumava, nunca mais fumei, tamanha foi a, o quanto foi forte, né, esse momento aí, Deus fez as criaturas dele, pra manifestar a beleza dele, em partes, entende isso ou não, a árvore, a flor, o animal, o tigre, o gato, o cachorro, você, seu corpo, seu filho, ele se manifesta, na criação, aos pouquinhos, porque nós não conseguiríamos, perceber toda a beleza dele, de uma vez só, então ele fraciona, em pequenas partes, essas moções internas do espírito, Santo Inácio de Loyola, nos ensina, nos ensina, sobre, os movimentos do espírito, vou passar pra você ver aqui, os movimentos do espírito, o que que são os movimentos do espírito, consolações, e desolações, agora fica claro, fica fácil pra eu explicar pra você, o que que são consolações, o dia que eu cheguei em casa chorando, porque eu tinha encontrado com a advogada, né, o dia que eu comprei, o imóvel, consolações, dias felizes, movimentos na alma, movimentos no interior, que fazem lágrimas, que fazem, copiosas lágrimas, aquele afago, né, aquele afago, então, Santo Inácio de Loyola fala que existem consolações e desolações, desolações é o que? Os momentos de silêncio, os momentos de abandono, os momentos de secura, mas ambos fazem parte da vida espiritual, por quê? vou explicar, Deus fez os anjos, presta atenção aqui comigo, Deus fez os anjos pra nos ajudarem a caminhar pro céu, só que alguns anjos caíram, alguns anjos se revoltaram contra Deus, então o que acontece? Os anjos bons te ajudam com consolações, eles é que te instruem, eles é que te inspiram nas consolações, e nas desolações, quem te inspira é o negativo, é o maligno, são os anjos caídos, anjos, eu não estou falando de espírito aqui, quando Santo Inácio de Loyola fala sobre discernimento dos espíritos, ele fala sobre os anjos, mas por que Deus permite que os espíritos malignos falem na sua consciência? para que você consiga entender onde estão os seus pontos de melhoria, onde estão as suas fraquezas, por quê? porque o inimigo vai aonde? ele vai na sua fraqueza, se você está sentindo fraqueza em um determinado ponto, é lá que você deve fortalecer, por isso Deus deixa, por isso Deus permite, existe motivo para a desolação, e não significa que Deus não está falando, está, só que de um outro jeito, de um outro tom, de uma outra frequência, de uma outra maneira, e você não sabe por quê, porque precisa desse conhecimento, precisa de entender o que está acontecendo dentro do nosso interior, depois que a gente começa a entender, fica tudo mais fácil, então Santo Inácio de Loyola pergunta assim, como saber se o movimento que sinto na minha alma é de Deus ou se é do demônio, como saber se vem do bem ou se vem do mal, existem regras, Santo Inácio de Loyola deixou para nós, 14 regras para discernimentos do espírito, então a tristeza, tribulações, esse sentimento de vazio, é que a Valéria está falando aí, estou morta por dentro espiritualmente, eu estou sentindo desolada, estou sem fé, sem ânimo para continuar lutando, o choro, a mágoa, tudo isso que a Valéria está falando aí para vocês no chat, é um exemplo só, tudo isso é um momento de desolação, isso não significa que Deus te abandonou, isso não significa que ele não existe, ele é onipresente, onipotente e onisciente, não duvide disso, só que o que acontece, você agora nesse momento está sendo orientada, está sendo inspirada por anjos que não são os anjos bons, então você tem que refutar essas inspirações e abraçar a verdade, e Santo Inácio de Loyola diz aqui para nós, como saber, existem regras, são 14 regras, que ele fala sobre esse tema, é como se fosse um manual de combate, ele vai direto ao ponto, sobre como vencer essa batalha, Santo Inácio de Loyola foi um santo abençoado, da igreja, iluminado da igreja católica, que nos ensina, sobre essas regras, e ele disse que não há alma, nem nova, nem inexperiente, nem experiente, que não possa se aproveitar dessas regras, então Santo Inácio de Loyola, nos deixou a regra para os discernimentos dos espíritos, que é a última maneira que eu quero mostrar para vocês hoje, de como Deus fala, Deus fala, presta atenção aqui, Deus fala o tempo todo, tenha atenção em ouvir o que ele fala, tenha atenção em ouvir o que ele fala, abra sua Bíblia, leia o que ele está falando com você, através da palavra, que é Jesus, através da Eucaristia, que é Jesus, através da criação, que foi feita por meio de Jesus, o verbo, faça-se a luz, e a luz foi feita, a palavra de Deus é o verbo, e o verbo se fez carne, aprenda sobre as regras de discernimento dos espíritos de Santo Inácio de Loyola, tá bom? Esse ensinamento de Santo Inácio, eu fiz um curso completo, com oito módulos, para contar para você as 14 regras, então quem é meu aluno do Renovame, quem é meu aluno do Renovame, recebeu esse curso aí de bônus, de presente adicional, e vocês vão fazer depois do Renovame, porque primeiro, acho que é importante silenciar, depois discernir, mas se eventualmente, você que está me ouvindo aí agora, não é meu aluno, que você ainda não é meu aluno, não entrou aqui na tenda São José ainda, não participa conosco, se você quiser ter acesso, a esse curso, discernimento dos espíritos, em breve, eu vou te explicar como você pode fazer, para ser meu aluno, desse curso somente, se você tiver interesse nesse assunto, em breve, ainda não sei quando, ainda não sei como, mas em breve, a gente vai trazer aqui, as novidades para vocês, está bom? Bom pessoal, eu fiquei muito feliz, depois de toda a confusão com a bateria, era essa bateria aqui, que não estava funcionando, podia ter cancelado a live, podia ter parado de falar, podia ter desanimado, mas eu já conheço, os movimentos, que não vem do Espírito Santo, não me assusto com eles, abri minha gaveta, achei outra bateria, as baterias, não costumam ficar aqui na gaveta, costumam ficar guardadas no armário, mas estava aqui na minha gaveta, outra bateria, substituí a bateria, fizemos a live até o final, por isso que ela demorou um pouquinho, um pouquinho mais aí, tá bom? Então quero agradecer a todos vocês, a participação de hoje, peço a Deus que abençoe, que ilumine, que dê fé, que dê sustento, que dê sabedoria, que dê luz para a vida de vocês, tá bom? Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tchau pessoal, até a próxima, eu vejo vocês, rezem por nós, tá? Rezem por esses projetos e pela Tenda São José. Tchau, fiquem com Deus.